Economia com Juliana Rosa. Tudo bem, Juliana? A gente ficou com saudade de você no sábado e no domingo. Eu não sei o que aconteceu, que você não apareceu aqui sábado, não apareceu domingo. A gente ficou com saudade. Você estava de plantão? Não, eu não apareci, mas a gente estava com saudade de você. Entendeu? Eu não. Eu gosto de vocês de verdade, entendeu? O Eneg finge. Ô Juliana, vem cá. Começamos a semana com aumento no diesel, você vê que o clima em torno do aumento vai ser cada vez mais tenso, porque o presidente Bolsonaro já tinha dito, já tinha chamado de estupro o lucro da Petrobras e fez um apelo para não aumentar. Hoje bateu de novo, Ciro Gomes bateu na Petrobras, Lula bateu na Petrobras, ou seja, os dois candidatos que interessam bater, o primeiro candidato do pelotão da Nanicolândia também bateu, e o diesel aumentou. Ou seja, tem um processo de satanização da companhia e tem um desafio para as pessoas, porque o diesel aumentou, vai aumentar o preço de tudo, é inflação, é juros, é um inferno. E aí, como é que está? Pois é, porque não tem o interesse da política em explicar o que é realmente possível, né, o Eneg? Então, ao invés de resolver, o que a gente vê sempre na política é jogar a culpa do aumento de combustíveis em cima da Petrobras. E a gente já falava aqui que essa semana, a expectativa, eu falei hoje cedo, antes do anúncio aqui na rádio, que ia sair a qualquer momento esse anúncio de aumento de combustível. E era a crônica de uma morte anunciada. Por quê? Porque o preço do diesel, a Petrobras informa aqui no comunicado divulgado hoje de manhã, que precisou aumentar o diesel, não a gasolina e o GLP por enquanto, mas o diesel, porque a defasagem em relação ao preço aqui dentro do Brasil e no mercado internacional já era de 30%. Então, o que aconteceu, é 20 e poucos por cento. Os 30%, na verdade, que a Petrobras coloca aqui no comunicado, é que é mais ou menos o percentual que o Brasil precisa importar. Então, qual era o risco sem aumento de preço aqui, segundo a Petrobras? Se a Petrobras mantivesse um preço muito abaixo do mercado internacional, a gente corria o risco de faltar combustível. Por quê? Porque uma parte importante do diesel é importada, não pela Petrobras, mas por outras empresas que trazem o petróleo aqui para o Brasil. A Petrobras não produz todo o diesel suficiente, nem toda a gasolina, mas o percentual do diesel que a Petrobras coloca aqui no comunicado, a dependência da importação é ainda maior, que a Petrobras coloca 30%. Então, você imagina, se a Petrobras vende por 10 e lá fora está custando 15, o importador não vai pagar 15 lá fora para vender 10 aqui dentro, não vai ter prejuízo. Então, simplesmente não vai importar. E aí o risco que a Petrobras explica aqui é faltar combustível. E aí nada mais inflacionário do que falta de combustível. Aí que os preços explodem. Então, tem esse fator do desabastecimento que é realmente uma questão real. Então, acho importante porque nenhum político fala disso. E aí dois, a questão do lucro. O Ineg, que semana passada, quando a Petrobras divulgou realmente um lucro enorme no primeiro trimestre, e a Economática, a consultoria fez um ranking mostrando que o lucro da Petrobras em relação a outras petroleiras no mundo é muito acima, é quase o dobro da maior petrolífera do mundo que é a Chevron americana. É maior que o da ExxonMobil, é maior do que outras empresas do setor de petróleo. Olha, é claro que cada uma tem um custo, tem custos diferentes, mas o fato de ser quase o dobro de lucro da Petrobras chama atenção. Então, você tem um questionamento ali, por que o lucro é tão alto? E o outro questionamento é, se o maior acionista da Petrobras é a União, é o governo federal, por que diabos o governo não usa esse dinheiro para poder não repassar tudo para o consumidor, fazer um subsídio temporário? Isso é possível? É. Só que o que os analistas me explicam, inclusive integrantes ali do governo, é o seguinte, para poder gastar esse dinheiro dos lucros, que são repartidos pelos acionistas, para o governo usar esse dinheiro que lhe cabe, para poder não repassar todo o aumento de diesel para o consumidor, teria que ser via crédito extraordinário. Não tem como fazer, porque senão ultrapassa aquele limite do teto de gasto. O governo tem um limite para gastar. Então, ele teria que pedir um crédito extraordinário, que é até compreensível, que normalmente o governo pode pedir algo extraordinário para gastar num momento de emergência. E a gente tem um momento de emergência que é uma guerra. A guerra da Rússia contra a Ucrânia diminuiu brutalmente a oferta de petróleo no mundo. Então, está subindo aqui no Brasil e está subindo no mundo todo. O do diesel, principalmente, está sendo muito afetado, mais até do que os derivados para a gasolina. Então, no final das contas, por que o governo não usa esse dinheiro fazendo um crédito extraordinário? O que eu tenho ouvido, tanto dentro do governo quanto no mercado financeiro, é que esse subsídio teria que ser temporário. A gente não tem dinheiro para bancar um subsídio por muitos meses. Só que tudo no Brasil que é temporário vira permanente. VIDE, CPNF, que era a contribuição provisória e virou permanente. O Auxílio Brasil mesmo, que a gente sabe que é importantíssimo, mas inicialmente a promessa era que seria R$ 400 só até dezembro, o Congresso já aprovou que ele seja R$ 400 definitivamente. Então, o problema não é ser R$ 400, o problema não é o que se decide no orçamento público. É que as pessoas tenham confiança no orçamento. Então, a dúvida hoje que se coloca é, se você usar o dinheiro da Petrobras de forma provisória, quem depois vai ter coragem, o Eneg, de tirar esse subsídio? Então, ele pode virar permanente. Daí o que pode acontecer é que uma desconfiança de uso do dinheiro de forma permanente para subsidiar o combustível possa provocar uma disparada do dólar, uma desconfiança em relação às contas do Brasil. E aí você fica, você cobre de um lado e descobre do outro, o tal do cobertor curto. Então, esse assunto, o Eneg, certamente vai ser objeto de muito debate ao longo dos dias, porque se não tem dinheiro também no orçamento para ajudar a população de alguma maneira, para aliviar o impacto do combustível, por que vão dar aumento de salário para várias categorias de serviço público? O que é prioritário nesse momento? Então, é discussão de orçamento que vai se colocar cada vez mais forte num debate que é necessário com uma inflação que está muito pesada no momento que a gente tem ainda o desemprego muito alto, muita inadimplência e uma situação de dificuldade onde os principais vilões da inflação batem principalmente nos mais pobres, que é alimento e combustível, né, Eneg? Economia com Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu. Mas olha, é verdade que eu estava com saudade de você no sábado e no domingo, viu? Eu senti falta. Porque a rádio não te ouvi. Eu vou te ligar. Pode ligar. Valeu, Ju. Até amanhã. Um beijo. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.